Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Bons Tutoriais. Eu sou o Vitor Brito e estou aqui para continuar o nosso curso de WordPress. Nesta videoaula eu vou mostrar para você como alterar um post que já foi publicado. É bem simples, porém vai ajudar bastante. Olha lá, pessoal. Quando você estiver logado no seu site, o seu site vai mudar a cara. Sempre quando você entra no painel administrativo e você depois volta para a página do seu site, a página inicial, o WordPress mostra uma barra de ferramentas aqui na parte superior, olha só. Uma barra preta, onde você pode editar o seu perfil, fazer pesquisas, adicionar conteúdos novos, páginas, usuários, posts. Ok? Visualizar os comentários que aguardam a moderação e acessar o painel administrativo. Ok? O foco desta aula é mostrar como você alterar as páginas, né? Por exemplo, ah, eu fiz essa página de curso de WordPress, mas eu quero alterar ela, eu quero alterar... Esse subtítulo, tipos de aula, está muito feio. Eu quero alterar. Qual que é os modos que você pode usar para alterar? Um, você pode clicar aqui, editar. Por padrão, em alguns temas, né? Esse botão, ele não existe, né? Agora, o que vai sempre aparecer é nesta barra superior, editar post. Ok? Você clica em editar post. E aí, você vai ser redirecionado para a página e onde foi feito este post. Vou fazer aqui, tipos de aulas. Minhas... Opa! Minhas aulas. Eu acho que ficaria melhor assim. E aí, só clicar em atualizar. Pronto. Post atualizado. Clicar em ver post. Vamos lá. Olha só. Minhas aulas. E é assim que você consegue alterar as páginas, alterar conteúdo, fotos, links e qualquer outra coisa, caso você já tenha publicado. Pessoal, espero que você tenha gostado. Essa aula acabou. Muito obrigado a você que assistiu mais uma videoaula. Assina aí o nosso canal para ajudar a gente. Assina a nossa página do Facebook. Ok? Vejo você na próxima videoaula. Até mais. E aí Obrigado.